Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, digital HD, sempre com você aí, viu, de casa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, seja sempre bem-vindo. Você é amigo, você é amiga telespectadora, programa Marcos Auz Entrevista. A gente fica muito feliz mesmo com a sua audiência e com a repercussão que está tendo aqui o nosso conteúdo, né. Convidados super especiais e a gente recebendo hoje com grande prazer, enorme satisfação, doutor Marcelo Floriano. Ele que é médico, cardiologista, geriatra e especialista em saúde mental, nos dando a honra da sua visita novamente. Bem-vindo mais uma vez à TV Mais, doutor, em nossos estúdios. Muito obrigado pela visita. Que bom, Marcos, estarmos juntos novamente. Um prazer estar aqui na TV Mais e também falando com nossos telespectadores. Não só de Assis, como região e hoje chegando a qualquer parte através das mídias sociais. E hoje, um prazer estar aqui para falar um pouquinho de cardiologia, né. Vai ser muito gratificante aí para todos nós. Sem dúvida. E vem informações preciosas e muito importantes, né, doutor, a respeito desse tema. A cardiologia evoluiu, doutor Marcelo? Marcos, dentro da evolução da medicina como um todo, a cardiologia especialmente foi uma especialidade de ponta a nível mundial em fazer pesquisa, sempre baseada em evidências. E nos últimos anos, especialmente nas últimas duas décadas, a evolução tem sido muito rápida e uma evolução muito grande em minúcias que a gente não detinha conhecimento. Inclusive na gênese de doenças muito mais aprofundada do que nós tínhamos conhecimento. E hoje, fatalmente, isso traz para nós um resultado final nos tratamentos e também na prevenção de doenças. No sentido de tratamento, isso acaba trazendo para a gente recursos técnicos muito mais avançados que vão poupar o paciente de sofrimentos e também, muitas vezes, freando a evolução de doenças. Ainda dentro da evolução desse contexto, nós temos o avanço também na área tecnológica que, similarmente, vem fazendo um salto muito amplo, principalmente em agregando recursos para o médico cardiologista ou da cirurgia cardíaca, trabalhar e também ainda correlacionar com outras especialidades. Em tese, então, nós temos hoje recursos técnicos muito avançados, não só na área de procedimentos investigativos, mas também na área de tratamento. E o que mais evoluiu? Os medicamentos, outros procedimentos? Como está essa situação? É uma pergunta boa. Essa questão, assim, na área mercadológica que nós falamos dos medicamentos, que, na verdade, muitas vezes é uma área de intensa pesquisa, concorrência entre os vários laboratórios, ao mesmo tempo que ela se acirrou no sentido mercadológico, ela traz também resultados muito positivos. Por quê? Porque, através dessa concorrência, entre aspas, os avanços foram muito grandes. Ou seja, nós tivemos avanços em medicações que hoje agregam no tratamento múltiplos resultados, no sentido de minimizar, então, as agressões das doenças. É o caso de medicações que vão agir nos vasos, diminuindo a evolução de doença não só no coração, como os outros órgãos que, similarmente, sofrem agressões. É o caso das medicações modernas, que são as estatinas, as medicações que vão agir nos vasos, protegendo o endotélio. E, agora, fundamentalmente, essas medicações, elas são, hoje, usadas combinadamente, muitas vezes, diminuindo a evolução de microlesões que causariam um dano maior. Temos o avanço, nessa área ainda, na área de medicamentos, para doenças que nós não tínhamos muito recurso até um tempo atrás. É o caso do avanço das drogas para insuficiência cardíaca, que diminui a evolução da doença, que melhora a condição do coração e, funcionalmente, o indivíduo passa a ter um resultado maior. Na área de procedimentos, especificamente, nós tivemos o avanço de instrumentos que nós colocamos a nível de coração para que eles dêem um suporte funcional para esse coração doente e que acaba melhorando a qualidade de vida. É o caso dos implantes de CDI, que é um tipo de um marca-passo melhorado, que ele acaba melhorando a performance, a capacidade de bombeamento do coração. E, ainda, nós temos outros aparelhos, né? O caso dos marca-passo modernos, que acabam suprindo a área elétrica do coração de uma maneira muito mais eficiente. Outra área que evoluiu muito grandemente, né? Inclusive, com participação dos médicos brasileiros e a tecnologia brasileira, foi as válvulas, inclusive, válvulas cardíacas que foram desenvolvidas aqui no Brasil por profissionais brasileiros, que hoje são usadas no mundo todo. Então, felizmente, dentro desse contexto evolutivo da área médica, na cardiologia, especialmente, a gente tem um avanço que realmente é trazido para o nosso dia a dia. Que legal! Isso é muito importante. E qual o papel da cardiologia, doutor Marcelo, frente aos modismos e tendências sem o devido respaldo científico? Essa pergunta é muito interessante, Marcos, porque, assim, nós estamos vendo o advento no nosso dia a dia, principalmente através da mídia, muitas vezes, de terapêuticas, procedimentos, às vezes, que não são respaldados por uma evidência científica. Ou um uso abusivo de certas substâncias que promoveriam, não benefício, mas muitas vezes, sem critério, um malefício. Então, vamos citar alguma situação, por exemplo, o uso abusivo de hormônios. Não só os hormônios diferenciados, que seria a testosterona, ou alguns hormônios femininos, mas alguns pró-hormônios, que é o caso do DHEA, que muitas vezes, sem um critério científico embasado ou com uma margem de segurança, poderiam causar riscos à saúde muito maiores que qualquer benefício. E, dessa maneira, nós temos que ser muito criteriosos, não só nessa área, na cardiologia, mas também nas outras áreas médicas, que também têm sido vítimas dessa situação. E, muitas vezes, essas questões não são discutidas, de um ponto de vista criterioso, ou, pelo menos, respaldado pelas sociedades médicas. São colocações, às vezes, aleatórias, são condições que, às vezes, são veiculadas na mídia e que, muitas vezes, nós temos uma dificuldade, às vezes, até de convencer o paciente que aquela medida não é salutar, quer dizer, não traz um benefício para a saúde dele. Pelo contrário, traria riscos. Existem outras situações ainda, uso indiscriminado de medicações por conta própria. Infelizmente, no Brasil ainda ocorre. E nós temos essa questão hoje de... Automedicação. Automedicação. E, muitas vezes, o paciente que é cardiopata, portador de uma patologia cardíaca, ele acaba não tendo uma correlação entre a área do problema que ele tem, que é a área do coração, propriamente, como a interação com algumas outras especialidades, que, muitas vezes, alguns medicamentos de outra área podem interferir no curso da doença que ele tem, ou seja, atrapalhando a situação do coração dele. Então, a gente tem que estar muito relacionado com a situação que o paciente tem como um todo, não necessariamente abordando só um tópico, seria só a questão do coração. Mas, essas questões de modismo, voltando a elas especialmente, a gente ainda tem, muitas vezes, considerações que tiram, às vezes, o paciente do foco principal no seu tratamento, colocam ele, às vezes, vítima de abandono de tratamento, substituindo, às vezes, por procedimentos ou por uso de certas medicações que são inócuas. Elas acabam não tendo um benefício terapêutico. Perfeito. Para você que parou no 22 agora, no 41, bem-vindo, bem-vinda. Estamos recebendo com enorme prazer, médico cardiologista, geriatra, especialista em saúde mental, conceituado médico aqui, o nosso amigo, o doutor Marcelo Floriano, falando sobre cardiologia. E o que esperar, doutor Marcelo, dos novos avanços que estão chegando em nosso mercado? Então, Marcos, como eu disse anteriormente, a evolução na cardiologia, principalmente na área de pesquisa, já trouxe benefício, mas nós temos já pré-desenvolvido produtos novos que vão chegar ao mercado em breve, que já nós sabemos até quais são. E esses produtos, eles estão trazendo para nós uma linha totalmente revolucionária de tratamento, muitas vezes molecular, os chamados medicamentos biológicos, que pela primeira vez nós vamos ter alguma molécula na área de cardiologia, ou seja, eles vão agir tecidualmente, evitando que os tecidos se degradem, ou seja, nós chegaremos a um avanço muito mais profundo na área da doença, no sentido de prevenção de dano ao nosso coração. A primeira vez que nós temos já desenvolvimento de medicamentos também genéticos, que vão modificar a genética do indivíduo no sentido de poupar não só o coração, como algumas outras situações de doenças metabólicas que gerariam não só doença cardíaca, como em outros órgãos. Então, esse avanço tecnológico, assim, excepcional que nós vamos ter agora nos próximos anos e que não é só uma subjeção, uma coisa que nós estamos imaginando, elas já estão desenvolvidas. Elas estão chegando dentro, em breve, principalmente agora no próximo ano, 2020 e 2021, elas vão estar chegando aos nossos mercados. E, obviamente, que isso vai trazer um impacto, uma transformação no ciclo da doença e na substituição de muitas vezes de terapêuticas tradicionais por um avanço na prevenção e no desenvolvimento abortado de doença. Ou seja, nós vamos diminuir muito o impacto das doenças na nossa saúde no dia a dia. Ou seja, é uma área extremamente fantástica, uma área extremamente mercadologicamente falando, interessante, porque ela vai trazer para os nossos clientes no dia a dia a chance de se tratar muito melhor. Mas, ainda assim, na área cardiológica de implantes, aparelhos que nós temos, ela tem evoluir também no sentido de diminuir a necessidade de sofrimento, o procedimento se tornar mais fácil e esses avanços estão já sendo feitos pela nossa indústria que desenvolve tecnologia. Ano a ano, cada evento que nós participamos, principalmente no exterior, você vê mudanças nos catéteres, nos marca-passos, nas válvulas. Então, esse avanço já é visível. Só que os próximos serão muito maiores. Por quê? Porque você terá, com objetivo, situações muito mais favoráveis a você tratar o indivíduo com mais facilidade. E, muitas vezes, você chegando em tempo hábil de prevenir uma lesão maior. Então, esse próximo salto tecnológico, e nós já estamos vivenciando ele, vai ser realmente muito grande. Como, anteriormente, nós tivemos, em alguns momentos, saltos que são similares ao que nós vamos ter agora no próximo momento. Mas, a tecnologia, realmente, ela foi agregada ao dia a dia na área médica. Legal. Quanta informação, hein, pessoal? Quanto conhecimento. Parabéns, doutor Marcelo. Passou rápido o tempo. Excelente entrevista. Muito obrigado, mais uma vez. E as suas considerações finais. É, gostaria, né, para finalizar esse programa, colocar para os nossos pacientes que cardiologia deve ser uma coisa factível no nosso dia a dia. A área da cardiologia tem que ser uma coisa trazida para o nosso dia a dia. Até porque, quando nós falamos de cardiologia, nós estamos falando de todo sistema cardiocirculatório que, em tese, ele oferece ao corpo humano todo substrato para que esse corpo se mantenha e que também não adoeça. Então, dessa maneira, a gente trazendo os conceitos de prevenção, avanços tecnológicos, tanto em medicamento quanto em procedimentos, e uma boa interação com o paciente vai ser realmente muito proveitoso para o nosso paciente do dia a dia e também no curso evolutivo de doenças. Minimizaremos não só sofrimento, mas minimizaremos também gastos, custos, né, de uma maneira geral, com a saúde. Então, fatalmente, ao agregarmos esses conceitos novos, nós vamos ter um custo final para a vida do paciente muito melhor. Ou seja, uma qualidade de vida, que é o que nós objetivamos, uma longevidade, obviamente, cada vez maior e, obviamente, também trazendo para o paciente situações de prazer de viver e que ele agregue, muitas vezes, aquela visão diferente de que doença é uma situação penalizante e ele pode mudar esse curso. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja nesse momento e nós traremos para os nossos pacientes aí, sempre atualizando os tratamentos, as situações modernas, para o dia a dia nosso. Inclusive, aqui em Assis, hoje nós dispomos de muitas coisas que nós não tínhamos até um tempo atrás, inclusive procedimentos, né, o caso de a hemodinâmica e outras áreas novas que já estão sendo incorporadas no nosso dia a dia. É isso aí, consulte regularmente o seu médico cardiologista, meu amigo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Cuidar da máquina, né, doutor? Exatamente. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fiquem em nossa programação, nosso conteúdo está bem legal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.